Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês esse óculos da Saitsus Ele é um óculos para proteção de raios de luz azul É um óculos de proteção para quem trabalha assim como eu, trabalha o dia inteiro aprendendo com o computador Sempre olhando para uma tela, sempre olhando para um monitor Então ele ajuda a não deixar os teus olhos cansarem muito E depois de quase um mês usando ele eu vou mostrar minha experiência para vocês Então segue com o box Ele vem nessa caixa azul, a primeira coisa que eu compro da AliExpress que vem numa caixa assim Geralmente vem naqueles pacotes tradicionais de produtos vindo da China Ó dentro daquela caixa vem essa caixa bonita aí também ó, baita acabamento Aí dentro vem essa outra caixa ó Caixinha bem legal Aí vem esse kit ó, é um kit de teste para comprovar que ele protege da luz azul Vem aí um cartãozinho aí para falar sobre a questão da propaganda das redes sociais dele Um desconto para a próxima compra Aí o óculos vem nesse estojo Tudo bem legal Tudo bem caprichado, baita qualidade Ó daí o óculos vem dentro dessa outra embalagem aí ó Aí vem o tecido aí para paninho de limpeza né E aí no óculos ó, tem mais uma proteção nas hastes dele ó Todo cuidado do mundo para não arranhar, não acontecer nada O óculos é bem legal Esse modelo que veio para mim ele é um black piano assim O problema é que fica bastante marca de dedo, fica suja bem fácil Fica bem engordurado assim Mas quem tem óculos sabe né, sabe como é que é Não quer que fique assim tem que comprar a moldura fosca Essa aí é a lanterninha que vem ó Que é um LED UV LED de luz azul né Ó daí vem um cartãozinho Que tu coloca ali ó Ó, reduzir a luz aqui ó Ó, quando eu passo pela lente ó Não muda de cor Quando eu pinto direto o cartãozinho O cartãozinho fica azul ó Pode ver ó, aquela outra parte ali Eu pintei com a lente ó E não E não passou Ele promete proteger 90% da incidência de luz azul Ó, testando na outra lente também Mesma coisa ó Funciona bem E só serve pra isso essa lanterninha aí Só pra mostrar pra vocês mesmo O mostrado aí no unboxing Nos testes Ele vem em kitzinho pra Pra te testar se ele é Se ele realmente protege né E aí nos testes mostra Ele vem com uma luzinha azul E aí tu passa o teste e ele mostra que realmente Realmente protege Eu achei ele muito bom Ele não dá aumento no usar Gostei bastante dele Ele é bem leve Não dá reflexo, nada Tá dando algum reflexo aí na luz aí Que vocês tão vendo agora Mas já peguei e já olhei E assisti filme na TV já Usando ele à noite assim E notei melhora mesmo assim Eu já tinha notado melhora Só né tu ligar aquela luz Filtro de luz azul Noturna no celular Já tinha notado melhora pro sono Mas com esse óculos aqui Realmente melhorou aí O dia inteiro aí no computador Notei melhora né Cada vez que eu vou Que eu vou trabalhar assim Bastante assim Principalmente da noite eu uso E percebi que ele não aumenta né Assim meu medo era de Eu que não preciso usar óculos Eu tinha medo de No momento que eu colocasse o óculos Ele desse algum grau né E isso me prejudicasse a visão Não teve grau nenhum Achei bem bom mesmo Ele é original da Systos Pode comprar tanto na Amazon Quanto na loja oficial Na Aliexpress Tô deixando os links aí pra vocês Pra comprar o original E quem tiver mais dúvidas Sobre ele aí Pode me perguntar Vou mostrar aí Mais alguns detalhes aí Que o pessoal tem bastante dúvida Que fica amarelado A visão Diz que tem um da Xiaomi Que a visão fica meio amarelada Esse aqui não fica Achei bem bom Eu tô mostrando aí Algumas imagens pra vocês Colocando ele na frente da tela Pra vocês verem como não fica amarelado Então eu achei bem legal Bem boa a qualidade mesmo Assim da construção E das lentes também Pra começar pela caixa A primeira coisa que eu recebo Da China É que vem uma caixa azul Diferente Então eu todo cuidado Como dá pra ver no box Ele vem bem detalhizado Mesmo assim Pra fidelizar o cliente mesmo Recomendo Vou voltar a contar com eles Eles tem outros tipos de óculos Essas lentes tipo transition Que escurecem o sol Outras proteções Não vale a pena Não tô aqui pra fazer propaganda Pra eles Como sempre Tô pra dar minha experiência Então Tô livre pra trocar uma ideia Como sempre digo O canal Não é nada de estúdio É em casa mesmo Então é sempre trazendo experiência Esse óculos eu comprei Paguei quase 200 reais Então Tudo que eu mostro no canal Aqui ou é de cliente Ou é alguma mal intenção Nos computadores Ou coisa que eu compro pra mim Mostrando pra vocês Tirarem as suas conclusões Se vale ou não a pena Então se esse vídeo te ajudou De alguma forma Deixa o like Se inscreve no canal Que aí tu vai estar ajudando Esse vídeo Chegar pra mais pessoas Então um abraço a todos E fico no meu Chegar pra mais pessoas Então um abraço a todos E fico no meu 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 E fico no meu